Pra onde agora? Isso é tudo pra lá, né? Isso é tudo depois da ponte. Vamos ver. Ali já foi o... É... Digamos que aqui pra baixo já tá todo aberto. Então a gente vai ter... Pra aquela região ali mesmo. É isso mesmo, depois da ponte. Vem cá, bro. Vem cá, bro. O cara devia ter pegado um pé de pano, rapaz. Não esse cavalo desse tamanho. Que isso? É até ruim de pilotar ele. Vamo lá. Deu décimo, cresceu o colosso nosso. Eu só não me lembrava dos colossos ficarem tão longe uns dos outros. Cara, lembra que assim, era um game... Shadow of the Colossus pegava uma tarde e conseguia zerar. Era muito mais tranquilo. Parece que ficou mais difícil o game, não entendi. Qual foi o lance? Como que era? Eu saíso, louca, louca, louca! Ei, sei que éoso. Enrique! Vamos lá. Que coisa está pra lá. Parou que ele tem uma pontezinha. Provavelmente é por ali que eu tenho que passar. Você não pula? Achei que você pulava, bonitão. Agora você devia poder ter um jeito mais fácil de acelerar você. Só colocar pra frente que você corria. Eu tenho que ficar apertando o triângulo toda hora. É triste. Essa pontinha mesmo. Vamos pra pontezinha. Olha que lugar bonito. Ah, eu falo sério. Eu quero que você vai passar um riozinho desse. Cavalo fresco. Vou te falar, viu? Aqui tinha uma entrada? Aqui não tinha uma entrada. Achei que era uma entrada. Eu preciso de um pouquinho de luz. Ah, ela está pra lá. Mas e aí, amigo? Como é que eu chego lá? Vamos lá. Caros amigos que estão live. Só um instante que eu tenho que tirar um pão que eu pus no forno. Olha que belezinha. M desculpeada. E aí Bem, para quem está curioso Não, o pão não ficou pronto ainda Eu vou colocar mais um tempinho Aqui de time Bora descobrir como eu chego Do outro lado Caraca, vocês viram essa bugada Que que é isso, minha gente Será que eu passo Do outro lado Tá Estranho Tchau Tchau O lugar é bonito E tudo mais Mas Não tem o que é preciso Não tem o que é preciso Hummm Bem, acho que é mais por aqui Eu acho que o negócio é mais pra cá Só acho Ali era uma coisinha bonitinha Só que eles criaram Pra gente passear de vez em quando E aí E aí O que é isso? 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 Tá, vamos dar a volta neeeel... Dá para dar a volta neeeel? Vamos passar no chuvaco dele aqui que eu quero ver... Vamos lá! Pode subir aqui... Deixa eu só responder aqui! Agora... поехou!!! Eu vou subir aqui! Eita O que é isso? É uma gusta! É uma é outra pessoa! HA 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 Ah! Ae, é isso ai. Deixa um pouquinho aqui, pra ficar no local certo. E... ah, desfaquei uma. Uma... Duas... Não sei uma terceira... Três... Quatro... Ae! Só repetir o esquema agora... Ae! 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 Ah... Já vi que eu tenho que te levar na próxima plataforma então, né? Não tem problema não, Sr. Colosso... Ah! Bora lá... Qual é, Colosso? Pera aí, mano! Qual é, Colosso? Pera aí, mano! Ae! 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 Para de chacoalhar, amigo! Ae! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E vamos nessa. Desceu, desceu. Tchau. Tchau. Trova um lago. E o nosso décimo terceiro colosso... Foi morto. Tchau. 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 Tchau.